As Vezes Penso Que Estou Sonhando Revendo Imagens Que Se Perderam As Vezes Vejo Você Chegando Me Dando Um Beijo E Me Deixando Só As Vezes Penso Em Você Sem Querer E Assim Volto A Viver Outra Vez A Paixão Dos Que Amam Sem Saber Sem Poder Prometer Se Existe Um Amanhã Meu Amor As Vezes Chego Até Mesmo A Sentir O Teu Corpo Em Minhas Mãos E Te Ouço Pedir Pra Fazer O Que Eu Quiser No Prazer De Te Amar Até Cansar As Vezes Acho Que É Só Um Sonho Que Na Verdade Preciso Acreditar As Vezes Quero Voltar A Viver O Passado E Começar Nosso Amor Outra Vez Pra Poder Fazer As Coisas Que A Gente Não Fez Que A Gente Não Fez Que Te Amar Ainda Mais Muito Mais Que Te Amei As Vezes Penso Em Você Sem Querer E Assim Volto A Viver Outra Vez A Paixão Dos Que Amam Sem Saber Sem Poder Prometer Sem Poder Prometer Se Existe Um Amanhã Meu Amor As Vezes Quero Voltar A Viver O Passado E Começar Nosso Amor Outra Vez Pra Poder Fazer As Coisas Pra Poder Fazer As Coisas Que A Gente Não Fez